Música Bem vindos a mais Jogado Pé Especial e no programa de hoje vamos falar sobre mais uma publicação do Pipoca e Nanquim e esse ano eles começaram o ano, começaram 2018 do mesmo modo que começaram a editora com uma revista de capa e espada, de espada e feitiçaria e dessa vez saindo da Espanha a gente vai para os Estados Unidos com Marada, a Mulher Lobo é uma publicação originalmente lançada pela Marvel, no selo Epic Marvel Epic Illustrated Marvel, nos números 10, 11, 12, 23 e 24, entre 82 e 85 depois esses três, o 10, 11 e 12 foi relançado em formato colorido inicialmente foi, ele era branco e preto e bem, mais recentemente se não me engano foi em 2013, 2015 esse mesmo, essa mesma revista nesse formato foi lançado nos Estados Unidos e agora está sendo lançado pelo Pipoca e Nanquim a história, a revista é interessante, ela é do Chris Claremont com o John Bolton e ela foi criada no início dos anos 80 numa ideia de fazer uma história sobre a Red Sonja ou Red Sonja a personagem da Eri Boriana só que por causa da época que estava para sair o filme do Conan eles queriam fazer o filme da Red Sonja mesmo então, para não ter o perigo de não sair a revista e ficar nesse meio que embrólio o Chris Claremont adaptou a personagem e trouxe a história para uma nova personagem e essa personagem seria a Marada, a Mulher Lobo uma outra mudança é que da Eri Boriana ele trouxe a personagem para uma época um pouquinho mais próxima alguns milênios depois que é na Idade Antiga, no Antigo Império Romano bem no momento pré-Era Cristã um pouco antes bem, na virada entre o final da República e o início do Império Romano alguns anos antes do início da Era Cristã então, bem, esse é o cenário o cenário que foi lançado a revista e o cenário que a história se passa e bem, aqui a gente tem três volumes três histórias completas da personagem ela começa com... a revista começa com uma introdução da Joe Duffy que foi uma editora da Marvel e alguns textos falando sobre o momento que a revista foi foi feita, foi lançada qual a ideia um pouco dos bastidores e o depoimento dos dos criadores da personagem é legal, assim antes de entrar na história efetivamente da Marada esse selo Epic Marvel Epic Illustrated ele era um tanto quanto inovador para essas grandes editoras porque ele mantinha para os criadores da história do personagem os direitos eles mantinham os direitos com os autores tanto que a história acabou saindo da Marvel e seguindo com o Claremont e com o Bolton justamente na Graphic Globo número 3 de 1989 em dezembro de 89 que ela lançou as duas primeiras histórias que a gente tem aqui já no formato colorido e tal mas eu nunca cheguei a ler essas histórias e pelo que eu li de comentários quando o Pipoca e Nanquim anunciou muita gente não gosta da história acha ela simples ou até chata e eu estava com medo com um pouco de pé atrás de de ser uma história boba e assim completamente supérflua que ia ser só uma encheção de saco ainda mais com o Claremont nessa época que ele era muito verborrágico nas histórias dos X-Men tornando a leitura maçante por ser altamente expositiva e os desenhos do Bolton não pelos desenhos do Bolton ele é um desenho legal um desenho hiper realista que lembra um pouco o mesmo traço que era utilizado para o Conan para os vários autores desenhos que passaram para o Conan pelo Conan principalmente o Espada Selvagem mas eu tinha medo de ser uma coisa hiper sexualizada uma história cansativa amassante e eu me surpreendi ele não é nenhuma das duas coisas assim existe uma exposição maior do corpo feminino na história mas ele não é sexualizado de certa forma tem vários momentos que essa bata ou macacão branco que a personagem utiliza ela mais expõe do que protege mas ele em momento nenhum pelo menos para mim ele se transformou em algo exagerado ou agressivo e do ponto de vista dos textos do Clermont ele não está verborrágico aqui ele não está ele não exagera na na nesses caixas de textos descritivas ou mesmo nos diálogos a história ela é contada pela própria narrativa gráfica e isso torna ela dinâmica e age como deveria ser na verdade então eu gostei bastante me surpreendi para bem ao ler essa história eu recebi ela ela hoje hoje quarta-feira que eu estou gravando eu vou subir o vídeo para amanhã na quinta hoje é dia 7 de março eu recebi hoje de manhã e já li para fazer o vídeo e eu li numa numa velocidade rápida até porque é uma história que me me tocou bastante me envolveu eu gostei muito desses três pequenos arcos assim diferente do do Conan ou dos personagens do Estêmon Maroto aqui a gente passa por esse período mais real das histórias no Império Romano mas ainda assim ela enfrenta é um Império Romano fantasioso ou um período fantasioso em nenhum momento ela ela se se passa em Roma sempre nos nos locais de fronteira próximos ao a República ao futuro Império mas aqui a gente tem uma personagem enfrentando esses mesmos problemas da espada e feitiçaria que são desde desdespotas até magos e demônios vindo de dimensões paralelas realidades as personagens femininas são bastante fortes bastante importantes na verdade os homens ou são vilões ou são praticamente superfluos tirando o primeiro personagem que acaba salvando ela em determinado momento enfrento mas no geral são as as mulheres que fazem a a história ir pra frente aqui é uma guerreira princesa guerreira ou rainha guerreira africana que ela acaba enfrentando e até tem um momento que eles enfrentam as três acabam enfrentando um exército de mercenários e destrói esses mercenários de uma forma bem bem legal bem como eu disse a primeira história que vai contar mais ou menos a origem da Marada ela começa com esse esse guerreiro o Donald Mc Len o é um nome escroto completamente bizarro mas ele ele resgata a Marada dos partos e ele encontra a mulher lobo a Marada numa situação completamente invulnerável diferente do que ele conhecia da personagem da mulher que ele já tinha encontrado várias vezes e ao longo dessa primeira história a gente o leitor ele passa a conhecer a personagem da Marada através de alguns flashbacks que vão contar pontos específicos de como ela se transformou ela se tornou importante e reconhecida em todo o mundo e de como ela ficou vulnerável e essa é a ligação dela com um demônio e tal no decorrer da primeira história ela faz uma parceria e uma grande amizade com uma personagem que chama Arian Arian Hood ou simplesmente Arian que é filha desse do Donald e bem as duas vão ter uma certa parceria mesmo uma complicidade quase de mãe e filha de amigas que me lembrou muito o seriado da Xena aquela relação Xena-Gabriele que é um seriado da virada dos anos 90 para os anos 2000 ela se espelha muito no que a Marada e a Arian tem nessas nessas histórias ia ser muito bom se a Gabriele também tivesse poderes mágicos de cura mas a função guerreira das duas ela é bem ela é bem parecida bem eu não quero entrar em detalhes sobre a trama basta dizer que são três arcos três histórias que podem ser lidas de forma independente mas elas deixam um um gostinho de continuação porque existe uma busca das das duas personagens dessa dupla formada pela Marada e pela Arian que ela não se conclui nessas três histórias e o Claremont e o Bolton nunca voltaram para as personagens depois que o selo foi cancelado cada um acabou tomando o seu próprio rumo os dois autores eles continuam trabalhando nos quadrinhos mas eles nunca voltaram inclusive fizeram outros trabalhos juntos mas nunca voltaram para a Marada então bem dá para ler essas três histórias elas são completas de certa forma são histórias bem legais para quem gosta de espada e fintiçaria mas fica aquele gostinho e aquele desejo que talvez os dois autores se reúnam novamente para continuar suas histórias segundo depoimentos dos próprios autores eles eles queriam eles tinham esse desejo de continuar com essa personagem não sei se agora é trinta quase quarenta anos depois isso continua mas o relançamento dessa edição de uma edição não dessa edição brasileira mas que é baseada numa edição americana aconteceu recentemente talvez isso chame a atenção deles ou da editora que fez para trazer isso de volta bem só para terminar a edição está muito legal ela está no formato grande para caramba maior do que o comum até maior do que as edições anteriores do próprio Pipoca e Nankin tem um acabamento legal o preço eu paguei quarenta e nove noventa ou trinta e nove noventa alguma coisa na Amazon é venda exclusiva da Amazon tem aquele detalhe meio com um brilho aqui nos tentáculos um alto relevo né em alguns em alguns detalhes esse dourado douramento nas folhas uma página de alta gramatura que ficou foi uma edição muito bonita mas a parte do do douramento ela trouxe problemas pelo menos na minha edição que passou por um douramento mas ele não foi não recebeu uma secagem correta ou a folha não absorveu direito acho que não vai dar para perceber mas quando eu abri a revista eu tive que usar um um estilete para poder abrir sem danificar as páginas porque teve um vazamento nas em algumas em algumas das páginas colando as folhas então não sei pode acontecer não atrapalhou não deu problema em nenhuma de rasgar de nada mas ela ela ficou com essa marca em algumas em algumas folhas em outros locais também que eu achei estranho é que tem páginas que não tem essa aqui eu vou contar spoiler que não tem o número da página embaixo não sei se foi erro na na hora de fazer a edição mas várias páginas acabam não tendo o número e bem é só um é só um detalhe que não atrapalha em nada mas eu apenas estranhei porque é uma folha como vocês veem tem o espaço para a página como tem aqui do lado existe um requadro e tal ele não não se sobrepõe então poderia ter o número de páginas mas são apenas alguns comentários que não atrapalham acho que o que mais me incomodou mesmo foi essa parte dessa dessa desse douramento das das folhas que acabou vazando e colando algumas algumas páginas e tal mas enfim esse foi Marada Mulher Lobo o primeiro volume do Pipoca e Lanquim desse ano de 2018 que prometeu bastante coisa até o final do ano pelo menos umas a gente vai ter umas 10 revistas esse mês com essa editora e talvez eu não leia todas talvez eu não compre todas por restrições orçamentárias mas eu vou procurar comprar a maioria delas assim que me interessar porque o trabalho eu acho que o trabalho do Pipoca e Lanquim está se mostrando um trabalho legal escolhas interessantes um trabalho gráfico muito bom num preço acessível então eu acho que é uma boa editora para ir atrás se não comprar agora pelo menos ficar prestando atenção nas promoções que podem surgir pela frente então vou ficando por aqui comentem o que vocês acham dessa personagem se vocês já leram ou não se vocês leram a publicação da Globo nos anos 80 e o que vocês acham desse gênero desse subgênero da aventura que é a capa-espada espada-feitiçaria e a gente se vê no próximo episódio curtam o vídeo assinem o canal curtam o chapéu do presto no facebook e bons quadrinhos